Música Bem, estamos de volta com você nesse dia falando sobre a escolha sábia. Eu preguei essa mensagem agora recentemente com minhas irmãs ali na igreja Nova Vida aqui em Manaus, no Núcleo 3 da Cidade Nova 2, pastoreados pelos pastores, né, pastor Tavares, a sua esposa querida, a pastora Gorete Tavares, que eu quero mandar um abraço pra ela hoje, ela sempre está ligada no Ministério Abrindo a Bíblia, uma mulher de Deus, e eu quero mandar esse abraço pra essa querida pastora e amiga, pastora Gorete, um abraço pra você, e hoje estarei falando essa mensagem que estivemos aí com as mulheres aí da igreja Nova Vida aqui em Manaus. Vamos falar hoje sobre a escolha inteligente, né, a escolha sábia que nós mulheres podemos fazer, baseados na escolha sábia de uma mulher chamada Ruth. A Bíblia registra no livro de Ruth, um livro curto, tem somente quatro capítulos, essa escolha, e vamos falar não somente sobre ela, mas sobre uma outra mulher também, que essa história não tem só uma heroína, uma vitoriosa, tem duas mulheres, duas mulheres fortes, duas mulheres corajosas, duas mulheres sábias, que estão nessa história. A escolha sábia é algo muito interessante, porque aqui quando nós falamos sobre escolha, nós estamos falando sobre decisão. Quando eu faço uma escolha, eu estou fazendo uma opção, eu estou decidindo algo. E a nossa vida, ela é feita, ela é composta por escolhas. Só que tem escolhas, vou falar aqui começando nessa introdução, sobre três tipos de escolhas, categorias. Tem uma, um tipo de escolha que você nem nota. Ela é tão corriqueira, ela é tão, faz tanto parte da tua vida, que você nem percebe. É uma escolha, por exemplo, essa escolha que é corriqueira, que você não percebe, eu vou te dar um exemplo. É, por exemplo, de manhã cedo, você acorda, você nem percebe, mas você faz a escolha de tomar um banho, de escovar o teu dente. Você automaticamente escolhe. Você pensa muito, agora eu vou escolher se hoje eu vou tomar um banho, vou escovar o dente. Não, é algo que você faz como se fosse algo tão corriqueiro e normal. Você não vai ficar parando para escolher algumas coisas. Sabe que hoje eu vou comer algo? Não, geralmente você toma um café, a não ser que você está de jejum. Você vai para o teu trabalho, não são coisas que você vai parar para pensar. São escolhas que são já coisas corriqueiras. Agora tem algumas escolhas que são um pouquinho mais complexas. Por exemplo, hoje eu vou pintar a minha casa. Não é todo dia que eu pinto a minha casa. E não é todo dia que eu vou comprar algo para a minha casa. Hoje eu vou comprar uma geladeira, um fogão, um leto doméstico. Hoje eu vou comprar um carro. Nenhuma coisa que você escolhe todo dia. É uma escolha já que você pensa, é uma decisão. Agora tem decisões ainda mais complexas. Escolhas mais complexas ainda. Casamento. Ah, hoje eu acho que eu vou casar. Não, casamento é algo que você escolhe, você decide, porque é um passo muito sério. É para a vida toda. Então são decisões, olha só, aquelas mais básicas, corriqueiras. E aí são decisões que nós podemos chamar de escolhas. Uma escolha, uma decisão que você está escolhendo. E aí é mais complexo. Um casamento, um relacionamento, um curso que você vai fazer, quem sabe, uma faculdade, uma pós-graduação, que vai demorar um tempo. Porque é aquilo que você quer fazer, desenvolver. Então você vai escolher uma carreira. Se você quer ser professor, ou se você quer ser uma outra profissão. Então são decisões, por exemplo, ter filhos, que são um pouquinho mais complexas. Você está entendendo? E nós podemos dizer então, que a escolha de Ruth não foi fácil. Foi uma escolha complexa, foi uma escolha que nós podemos dizer difícil. Porque essa escolha envolveu a sua vida, toda, na totalidade. É um entregar para um novo tempo, um novo plano e desafios. Então a escolha de Ruth, ela foi sábia. E muitas vezes a escolha sábia que você e eu vamos tomar na nossa vida, ela é penosa. Geralmente toda escolha sábia, inteligente, é penosa, custa um preço. Ela é mais difícil, porque ela requer algo de nós. Ela requer o nosso tempo, nossa atenção, o nosso amor, a nossa fé. E também, ela é penosa, porque ela sai do natural. Muitas vezes fazemos coisas que são naturais, que são coisas que a gente quer fazer. Mas tem escolhas, e geralmente a escola sábia, a escolha e decisão sábia, ela é mais penosa. Porque ela vai contra a nossa vontade, contra, às vezes, o bom senso. Ela vai contra a lógica, o natural, a racionalidade. Deixa eu te contar o exemplo de Ruth. Eu vou começar a ler agora o exemplo dela, para você entender. A escolha de Ruth, seguir Noemi, a sua sogra, para um país distante, diferente, que não era a terra dela, que não era o povo dela, que não era a família pessoal mais perto dela, que a família mais pessoal dela era o esposo dela que tinha morrido, era o sogro dela, o cunhado dela que tinha morrido, e aí a sogra dela. Então Ruth ia acompanhar essa sogra, porque Ruth era moabita, ela era de Moab, e ela ia acompanhá-la lá para Judá, Belém da Judéia, Belém longe, em outro país, Judéia, outro povo. Então essa escolha que ela fez, de acompanhar essa sogra, de sair da sua terra, de ir para um outro lugar distante, não foi uma escolha fácil, foi penosa, porque ela foi contra, até mesmo o bom senso, foi contra a racionalidade e o natural. Porque o racional e o natural seria a Ruth ficar em Moab, a terra dela. O pai e a mãe dela estavam lá, os parentes dela estavam lá, era a terra dela, a linguagem dela, a cultura dela, os amigos dela, tudo ali favorecia para ela ficar lá. Mas ela decidiu, como uma decisão, uma escolha sábia, sair de lá. Eu diria que essa escolha não foi natural, foi uma escolha penosa, contra quem sabe até o bom senso, contra a racionalidade, e foi uma escolha de fé. Porque a fé, nem sempre a escolha de fé, que você projeta pela fé, você escolhe. E não estou falando de fé cega, não. Aquela fé que, não, porque a fé não é cega. A fé tem um propósito. Você não está cegamente, você, pela fé, crendo que Deus está naquilo, que Deus vai abrir portas, que Deus está auxiliando. E foi isso que ela fez. A sua escolha foi então uma escolha de fé. Mas ela fez a escolha certa. E hoje, vamos falar sobre essa escolha de Ruth, essa decisão. Vamos abrir aqui no livro de Ruth, e vamos ler no capítulo 1. Eu notei aqui, se a gente fosse ler ele todo, mas só para você que talvez não conheça essa história, ela é de uma família, e o pai dessa família chamava-se Elimeleque. E Elimeleque, ele saiu de Judá, Belém da Judéia, porque estava passando lá, estava tendo uma grande fome, escassez. E ele foi então com os seus dois filhos e a sua esposa para a terra de Moabe, onde moram os Moabitas. E aí ele foi com a sua esposa Noemi, e dois filhos, Malon e Quilon. Mas num período, aqui diz a Bíblia, de ficaram ali quase dez anos. Noemi, Elimeleque e os dois filhos. E nesse tempo, de quase dez anos, ambos os filhos se casaram. Um filho, né, tinham dois. Um casou com uma mulher chamada Orfa, e o outro casou com uma mulher chamada Ruth. Ambas eram Moabitas. Só que num período de menos de dez anos, morre Elimeleque, o esposo de Noemi, morrem os dois filhos. Então três mulheres ficaram viúvas. Noemi, Orfa e Ruth. E Noemi decide então, já que não tem mais nada lá, morreu os filhos, morreu o marido. O que eu vou fazer aqui em Moab? Não é minha terra. Estava bem com meu esposo, meus filhos morreram. Ela decide voltar para Judá. Belém. Belém é uma cidade na Judéia. Belém da Judéia. Belém de Judá, na realidade aqui, né. Belém de Judá. E ela volta. Só que ela, quando ela vai voltar, as duas falam, não, a gente vai com você. Só que uma desiste, que é Orfa. Mas Ruth, nem por sonho, nem insistindo, ela falou, não, eu vou com você. Eu quero ir com você, Noemi. Ela escolheu, ninguém forçou Ruth a ir para Belém. Ela decidiu. Veja o que diz aqui então, no versículo 14. Então de novo choraram em voz alta, né. E uma nora despediu da sogra, que era Orfa. E ela foi-se embora. Mas disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo. E tu também voltas. Vai com a tua cunhada, Ruth. Mas Ruth disse, porém, não me inste, que eu te deixe e me obrigue a não te seguir, Noemi. Porque onde tu fores, eu irei. Eu irei. Irei eu. E onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. E o teu Deus, e o teu povo, é o meu povo. E o teu Deus, é o meu Deus. Onde quer que morres, morreres, eu morrerei ali e serei sepultada contigo. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprovo. E se outra coisa, que não seja morte, me separar de ti. O Senhor pode fazer qualquer coisa. Porque a única coisa, Noemi, que vai me separar de você, Noemi, disse Ruth. Ruth disse essas palavras, vai ser a morte, porque eu vou. Teu Deus vai ser meu Deus. O teu povo vai ser meu povo. Eu vou sair, eu vou te acompanhar. Aí Ruth viu que não tinha mais como insistir com... Noemi viu que não tinha mais como bater boca, insistir. Ela viu que Ruth havia tomado uma decisão. Ruth fez uma escolha, não racional, não lógica, mas uma escolha de fé. Porque Ruth estava indo para um lugar que ela não conhecia. Era incerta a sua decisão. Então hoje vamos aprender um pouco com isso. Como? Primeira coisa, a decisão do compromisso. Todo compromisso, toda base de um relacionamento, não é? É o compromisso. E aqui ela teve esse compromisso com Noemi. De segui-la, de ir atrás. Compromisso onde ela fala, eu vou com você, vou ficar junta com você. Não vou desistir da minha escolha. Não importa a circunstância, eu vou lhe seguir, Noemi. E fim. Então essa decisão de Ruth é uma decisão de compromisso. E não faz você lembrar de uma escolha que também você fez? É, você que tem Jesus na tua vida, que serve Deus, você fez uma escolha. Uma escolha de ser fiel a Deus. De seguir Deus. De ser serva dele. Custe o que custar. Na alegria, na tristeza, sabe? Na dor. Só se a morte separar. E mesmo a morte não nos separa de Deus. Ela nos une ainda mais. Mas você fez essa decisão. Uma decisão de servir Jesus. Vem tempestade e vem. E tem vindo. Na minha vida, na tua, tempestades, tem lutas, tem dores, afrontas, tristeza. Mas nós decidimos. Nós não vamos abrir mão de Jesus. Vem a dor, vem a afronta, tristeza, decepção, falta de emprego, falta de dinheiro, falta daquilo, falta de amor, falta de compreensão, crítica, julgar, pessoas que nos ferem, traem, machucam. Então, nós não vamos deixar Deus. Então, é uma decisão que você fez. De compromisso com Deus. Vindo tudo que vier. Você já falou, eu não deixo Deus. Eu vou ficar com Ele. E isso quer dizer que eu não vou deixar a igreja também, a casa de Deus. Muitas vezes as pessoas são tão feridas, são machucadas. Ah, primeira coisa, eu vou parar de ir na igreja, vou parar de servir Deus. Não, você fez um compromisso com Deus. E nesse compromisso, é estar na casa do Senhor. Na casa de Deus. O segundo compromisso sério que você deve ter feito também, como o Ruth aqui fez de seguir, né? E você também está cumprindo esse compromisso com Deus. É que você fez um compromisso, se você é casada ou casado, você fez um compromisso com teu esposo. E com a tua esposa. De ir até o final. Na alegria, na tristeza. Na saúde ou na doença. Não é? Não é isso que a gente fala? Na tristeza, na dor. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu vou ser fiel. E eu vou até o fim com essa pessoa. Eu casei, está aqui a minha aliança. O nome do meu esposo é Cláudio. E vieram tempestades no meu lar, na minha vida. Mas nós estamos juntos. Firmados. E mais forte do que nunca. Você está entendendo? Não é porque não teve luta, não. Teve. Mas é um compromisso. Que eu fiz 31 anos de compromisso. Está entendendo? E você, compromisso, quem sabe, com essa pessoa que está do teu lado. E acima de tudo, com Deus. Então, a base de uma decisão, de uma escolha, é esse compromisso. Você fez com Jesus, vou ficar contigo até o fim. Você fez com essa pessoa com quem você está casada. E um outro compromisso, é o compromisso de um ministério. Porque virão ventos contrários. Virão pessoas para criticar. Virão pessoas para afrontar e não concordar. Mas você fez uma decisão com Deus. Eu vou estar na casa dele. Esse é o ministério. Hoje eu decidi que eu vou ser essa diaconisa, esse diácono, esse dirigente, esse pastor, esse ministro de louvor. Esse auxiliar na palavra. É uma decisão. Que eu tomei e fiz diante de Deus. Uma outra escolha linda aqui, de Ruth, foi a escolha da amizade. Do compromisso, da fidelidade. Porque Ruth era moabita. Noemi era hebreia. Elas vinham de culturas diferentes. E gerações. Ruth era nova. Era uma moça nova. E tanto que a própria sogra falou, você pode casar de novo. Tua marido já morreu, meu filho morreu. Você vai, pega a tua vida, vai pra frente. E Noemi já estava numa idade mais avançada. E eu acho interessante aqui, que eu quero comentar com você, que é impressionante a complicidade que havia entre essas duas mulheres. Pasmem. Nós não estamos falando de mãe e filha. Porque aonde minha mãe, se eu fosse nova, fosse, eu iria estar com a minha mãe. Você não ama a tua mãe? E não honra a tua mãe? Eu também. Se fosse duas irmãs. Olha, nossos maridos morreram. Temos nada. Vamos junto? Vamos. Duas irmãs podiam ter essa complicidade. Mãe e filha. Avó e neta. Mas aqui não tinha laços de sangue. Aqui era uma nora e uma sogra. Que hoje em dia, infelizmente, há tanta piada, há tanta brincadeira, há tanto desgaste. Pessoas falam tão mal. Ah, nora. Ah, sogra. E aqui é pra calar muito a boca de muita gente. Essa história de complicidade, de amizade, de força, de decisão, de vida nova, de sobrevivência, de novo tempo, de conquista. De vitória. As características... Os principais, digamos assim, personagens eram uma nora e uma sogra. Agora, a complicidade é muito tremendo. Porque, eu vou dizer algo pra você aqui. Havia um sentimento forte de amizade, fidelidade, de devoção e de carinho entre elas. Agora, eu vou dizer algo pra você. Ruth não era nem uma bobinha, não. Ah, eu tô cega aqui, vou. Não. Porque se ela fez essa escolha tão sábia, Ruth era sábia. Se Ruth fez essa escolha tão inteligente, de fé, passando em cima do racional, do que era esperado ela fazer, ela foi além do que era esperado. Porque ela era inteligente, ela era sábia. Então, ela era uma mulher sábia, não era bobinha. Você acha que Ruth seguiria Noemi, se Noemi fosse encrenqueira, difícil, complicada, ruim, peço um exemplo, amargurada, richosa? Eu duvido que Ruth teria o desejo de segui-la pra terra dela. Ruth seguiu Noemi, porque ela enxergou em Noemi o Deus de Noemi, a quem Noemi servia. Nas atitudes de Noemi com seu marido, com seus filhos e com suas noras, no seu lar, na sua família, no seu íntimo, na intimidade da família, ela viu algo bom, diferente, louvável, nobre. Tanto, que ela falou pra Noemi, Noemi, eu quero o teu Deus. Eu quero aí pra onde você for. Eu quero aonde você deitar, pousar, eu pouso. Aonde você descansar, eu descanso. O teu Deus vai ser o meu Deus. O teu povo vai ser o meu povo. Eu quero que você tenha Noemi. Porque ela viu Deus na vida de Noemi. Sabe o que que Noemi foi? Uma facilitadora. Ela fez com que Ruth quisesse ir. Porque o bom plano que Deus tinha pra Ruth, não era em Moab. O bom plano de honra, de exaltação, de vida nova, de conquista pra Ruth, era lá em Belém de Judá. Mas quem facilitou, quem ajudou, quem promoveu, quem fez foi Deus. Mas tinha uma facilitadora, uma mulher amável, que tinha as características de Deus e que fez com que Ruth quisesse segui-la. Você está entendendo? Então nessa história aqui, eu vou dizer pra você, sabe? Eu quero ser essa Noemi. Eu quero ser uma mulher que facilita, sabe? Eu quero ser uma facilitadora. Essas características. Eu vejo essa característica numa mulher que fez tudo pra mim, uma decisão que eu segui os passos dela. E vou dizer que o nome dela é a minha mãe. O nome dela é a Ruth também. Ruth Dores. Nela eu vi fé. Eu queria a fé da minha mãe. O Deus que minha mãe servia, eu quero aquele Deus. Porque minha mãe foi uma facilitadora. A fé dela era tão atuante. O amor dela por Deus. O amor pelo esposo, meu pai. O amor por nós. A vida de integridade. Fez com que eu quisesse seguir minha mãe. A fé dela. Você está entendendo hoje, mulher? Você que é mãe, você que é sogra, você que tem uma idade um pouco mais madura. Que você e eu sejamos essas mulheres que essa geração vai querer seguir. Vai querer ter o que nós temos. O Deus a quem servimos. Tem pessoas que são repelentes. Repelem as pessoas. Eu não quero ser uma mulher repelente. Eu quero que as pessoas sigam o Deus que eu sigo. Amem o Deus que eu amo. Porque tem pessoas que são tão complicadas e difíceis. Que elas repelem as pessoas. Por exemplo. Elas são tão complicadas. Que na hora de chamar alguém para ir para a igreja. Essa pessoa pensa. Eu não quero não. Ela é tão complicada. Ela é tão difícil. Eu não quero na igreja dela. Eu não quero você ver o Deus dela. Eu não quero ir na casa dela. Eu não quero ter amizade com ela. Ela briga. Ela faz discórdia. Ela é amarga. Ela é insensata. Ela fofoca. Critica. O que eu quero com Deus dela? Mas o Deus a quem Noemi servia estava na vida dela. Tanto que Ruth falou. Onde tu fores, irei. O teu Deus será o meu Deus. Você está entendendo essa história hoje? Que o principal aqui é Ruth. A decisão que ela fez. Mas podemos também dizer que tem uma outra pessoa muito especial nessa história. que era Noemi, a sua sogra, que foi uma facilitadora, que ajudou, que promoveu, que em Ruth havia uma disposição, um desejo de segui-la. E nós podemos entender por quê. Porque ela vivia uma vida diante de Deus. Amém? Então nós vamos entender isso. E vamos entender que nós temos que abrir mão de algumas coisas na nossa vida. No próximo bloco, vou falar sobre decisões inteligentes e sábias que você vai fazer. O que você vai deixar para trás? E o que você vai levar com você? No teu futuro, na tua caminhada. Amém? É muito importante. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Vamos voltar com você daqui a pouco, nesta palavra, em Ruth. Tá bom? Daqui a pouco mais, nós voltamos com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.